Neste sábado, o programa Base Progressiva vai fazer você viajar com o som fantástico da banda francesa Fog. Você curte? Viaja só aqui na sua Space Prog Rock. Programa Base Progressiva. Uma viagem sonora ao universo. Mágico do Prog Rock para você. São 15 e. Estada por sua Câmara. Trênrai-nas o Mágico do Progρά. Se tratar aí no fio de связo com o som de chamá-o como blocos. Tchau, tchau. Tchau.